Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de granola salgada. Já ouviu eu não falar nisso? Enrolei a língua. Então, existe granola doce, a gente sabe que a gente bota em cremes, frutas, iogurte, no que mais a gente quiser. E a granola salgada é muito legal pra gente colocar em cima da nossa salada, da nossa comida, alguma coisa assim pra dar aquele croquezinho que a gente ama, né? E também dar muitos nutrientes, fibra, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, se vocês abrem essa granola salgada maravilhosa, vem comigo! Gente, primeiro eu quero dar o mérito dessa receita e agradecer a Dani do Simplicidade Grãos, que é uma loja de produtos naturais aqui do lado de casa, em São Paulo, moro no Itaim. E eu conheci a loja e a Dani muito por acaso. Eu tava andando pela redondeza assim que eu me mudei aqui pra São Paulo, né? Andando a pé pra conhecer e tudo mais, as coisas que tinham. E aí eu vi essa loja de produtos naturais, eu nem tava precisando comprar nada, mas eu entrei. Gente, na hora que eu entrei, ela falou assim... Oi, você é nutricionista? Aí eu... Sou ela... Eu te sigo e tal! Uma cliente daqui falou que você tava morando aqui perto, que tinha visto nos stories, não sei o quê. A gente ficou super conversando, pedi várias dicas de um monte de coisa aqui em São Paulo. Gente, ela me passou... Ela fez um documento do World com todas as dicas, fotos, prints, prints de mapa e sei lá o quê. Cara, ela é incrível, né? O ser humano foférrimo. Tem uma história linda que eu tive o prazer de conhecer. E aí ela me mandou um kitzinho pra fazer granola salgada, tudo separadinho. Essas sementes aqui estavam nesse saquinho, aí vem aqui também. Olha os temperinhos como é que estão. Sério, isso é uma fofura. Enfim, é uma loja de produtos saudáveis, né? A peso. Granel tem umas coisas também fechadinhas, embaladas, né? De algumas marcas, tipo pasta de castanha e tal. Eles entregam, fazem delivery em São Paulo, gente. Então entra lá no Instagram deles. Tem cupom de desfonto meu também. Tem dois cupons de desfonto que ela disponibilizou. Um se chama Thaísa, pras compras, se não me engano, até 100 reais. Pelo menos 100 reais, que dá 10% de desconto. E Thaísa 15, pras compras que são pelo menos 150 reais, vai dar 15% de desconto. Então vamos lá, gente. Não tem muito uma medida, tá? Mas o que que a gente... Eu vou dar umas dicas aqui pra vocês. Ela já me mandou tudo separadinho, que foi ótimo. A gente vai pegar uma frigideira, ou pode pegar um tabuleiro também, pra poder levar ao forno. Eu vou colocar um pouco de azeite de oliva, mas não é obrigatório. E aí eu vou falando, já vou colocando aqui, já até deixei o fogo baixo. A gente vai usar uma xícara, mais ou menos, de mix de sementes. Então o que que você pode fazer? Com as suas sementes possíveis, né? Aqui tem semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, linhaça. Deixa eu ver se tem xícara. Não. Aí você pode pegar, assim, uma xícara. Aí coloca lá um pouquinho de semente linhaça, um pouquinho de semente de girassol, de abóbora. Eu falei que ia ter que completar uma xícara. Tem até um pouco mais aqui, mas aí uma xícara e pouquinho, tá? Tanto faz, o que você achar melhor. Aí ela mandou também esses aqui, que são oleaginosos. É um mix com elas maiorezinhas, né? A gente poderia fazer só com coisinhas pequenininhas, mas a gente também pode incluir uns grandões. E eu achei muito legal que essa granola, ela é de fato low carb, mais rica em gorduras, fibras e proteína. Porque ela é em base de sementes, vários tipos, e oleaginosas, né? E a maioria das granolas que a gente compra, sejam doces ou salgadas, normalmente a base delas é aveia ou flocos de arroz. A maioria das vezes, aveia. O que é bem rico, sim, em fibras e proteína também, mas muito mais em carboidrato. Então, por exemplo, se a gente pega uma comida lá, um arroz com feijão, uma carne, não sei o que, uma salada e joga mais a granola, vai ser mais uma fonte de carboidrato. Assim também, quando a gente junta uma granola rica em aveia e açúcar com uma fruta. É carboidrato com carboidrato, entendeu? Então eu acho que uma granola assim, com base em sementes, ou que tenha mais sementes oleaginosas, ela é mais nutritiva e equilibra mais a refeição, é a preparação. Aí aqui a gente tem castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia? Macadâmia, todos em pedaços um pouco quebrados e tem também amêndoas laminadas. Então, gente, vocês podem usar as oleaginosas que vocês quiserem e a gente vai usar duas xícaras, tá? Vocês podem usar um tipo só. Ah, vou pegar a que tá mais barata, vou pegar amendoim, por exemplo. A amendoim não é uma oleaginosa, mas ela tem a composição muito parecida com a das oleaginosas, né? É riquíssimo mais em carboidratos. É mais riquíssimo em gorduras. Daí a gente vai misturando. E já vou acrescentar os temperos também, gente. Ela me mandou aqui páprica defumada. Adoro. Você pode botar o que você tiver em casa, gente. Poderia ser páprica doce, páprica picante. Poderia ser só um tempero, se você quiser deixar um tempero só. Mandou esse aqui, acho que é cúrcuma, né? É, açafrão. Gente, isso aqui tá muito bonitinho, né? Ela mandou aqui também um tempero que se chama vinagrete desidratado. Então provavelmente é cebola, tomate, cebolinha. Isso aqui é alho. Caloca, eu não coloco. Apesar do que eu tenho trauma. Um pouco de alho. Talvez. É que nem cebola desidratada. Eu vou botar a cebola desidratada. E eu vou acrescentar outras coisas que eu tenho aqui também. O que é isso e por que eu vou botar? Vamos lá, é prova. Vamos ver quem vai tirar 10. Escreve aqui nos comentários, vai? Nota 10! Nota 10! Escreveu? Escreveu? Pimenta do reino, porque ajuda a absorver os nutrientes do açafrão, da cúrcuma. Também vou botar um pouquinho de sal, porque eu não sou obrigada a nada nessa vida. E a gente gosta de um croque croque salgadinho. Agora, gente, é aqui. É só misturar. Deixar, pegar o tempero e tostar. Como eu falei, poderia ser no forno também. Você deixava ele pré-aquecer a 180 graus Celsius, né? Aí espalhava isso aqui numa assadeira. E botava pra tostar. O cheiro é marido. Qual a probabilidade de eu fazer uma besteira? De 0 a 10. Qual a probabilidade? Eu sou demais. Bom, vamos deixar que ela está aqui e já volto. Amores, olha a cara da nossa granola salgada. Sei que ela está amarelinha. Ela pegou bem os temperos. Ai, deixa eu ver aí. Agora, a gente tem que deixar ela esfriar bem, completamente, antes de guardar. Porque senão ela vai encuxar. Pode até estragar, assim. Porque vai prender, aí vai ficar aquela umidade ali e pode estragar. Então tem que deixar esfriar bem. Antes de guardar, não pode. Porque tem que estar bem fechado. A gente guarda na temperatura do ambiente mesmo. Não é pra guardar na joadeira. Senão vai amolecer. Vai ser qualquer pote que você tenha em casa, gente. Eu vou colocar aqui. Eu não vou fechar agora, mas eu vou colocar aqui porque eu preciso, né? Fazer uma fotinho. Mostrar bem bonitinho. Ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ih, olha quem ali passou. Gente, Thaísa sendo Thaísa. Eu já tava achando que eu não tava sendo mais eu. Já não tava mais sendo autêntica. Por quê? Porque eu não tava fazendo nenhuma besteira. Peraí, editor. Não desiste de mim. Chega! Nossa, o que que tá acontecendo comigo hoje? Eu já não era mais essa pessoa. Desculpa fazer vocês passarem por isso. Nossa, o chão tá muito... Bom, gente, é isso. Nossa granola está pronta. Tá, agora é só a gente aproveitar e jogar isso na nossa saladinha. Que a gente pode fazer um saladão completo. Vai na playlist aqui de almoço e jantar. Tem vários saladões completos. Inclusive, será que tem... Tem... Eu acho que tem uma playlist de chamada salada aqui. Vou deixar se tiver. Você pode pegar aí, ó. Jogar. Ser feliz. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Enrolei a língua. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu?